Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo de matemática financeira, tá bom? Vamos aqui para a resolução de mais exercícios dentro de descontos simples. Assista o vídeo até o final e, gostando, marca um joinha para o professor, hein? Calcule o valor de um título com vencimento para 60 dias, sabendo que a diferença entre os seus descontos comercial e racional, a taxa de 3% ao mês é de 408. Lembrando que o desconto comercial bancário é nominal vezes taxa vezes tempo. E o desconto racional é nominal vezes taxa vezes tempo, só que dividido por 1, mais taxa vezes tempo, tá? Então está falando que esse menos esse dá 408. Então você põe nominal vezes taxa vezes tempo, menos nominal vezes taxa vezes tempo, dividido por 1, mais iene, isso é 408. Aqui a taxa está ao mês, então aqui 60 dias eu vou pôr 2 meses, tá bom? Então eu vou substituir agora os valores que eu tenho para achar o nominal. Então o nominal eu não sei, vezes, a taxa é 0,03, o tempo é 2, menos nominal eu não sei, 0,03, a taxa é 2, 1 mais 0,03, taxa é 2, não, taxa é 0,03, 2 é o tempo, igual a 408, perfeito? Então N vezes 0,06 menos N vezes 0,06 sobre 1,06, igual a 408. Vou multiplicar tudo por 1,06, Então você vai ter 0,06 vezes 1,06 que dá 0,0636N menos 0,06N, que é igual a 408 vezes 0,1, 0,06. De cá somando, você vai ter 0,06366 mais 0,066, que dá 0,1236N igual a 432,48. 432,48 dividido por 0,1236N vai dar aproximadamente, 3,490. Deixa eu ver aqui, 4,690. Ou mais Matusalém, tá vendo? Assiste sempre para o vídeo até o final, e esse número tá errado, é menos. Então, 0,0636 menos 0,06 é igual a 0,0036. Perdão. 132,48 dividido por 0,0036, 12.013,33. Aproximadamente aí, que deu o dízimo lá depois, tá bom? Desculpa aí. Somei. Tá vendo? Não presta atenção, o errinho bom faz a gente errar mesmo, feio. Um comerciante desconta em um banco uma nota promissória para 90 dias a taxa de 3% ao mês. Então, já sei que aqui eu vou pôr 3 meses. Mais 1% de taxa administrativa, que eu vou chamar de C de comissão. Perfeito? Sabendo que o líquido acreditado foi de 10,800, qual o valor da nota promissória? Então, está querendo saber o N, tá? Posso jogar direto no líquido com a taxa de administração. Fica assim, ó. L é igual a N, 1 menos I, vezes N, 1 mais C. Toda vez que você vai jogar a taxa administrativa, a comissão, você joga aqui multiplicando o I, N. Tá? Sempre 1 mais a taxa. Tá? Perdão. Então, você tem 10,800, que é igual a nominal, que eu não tenho. 1 menos a taxa. 0,03, o tempo. 3. E a comissão, 1%. 1 mais 0,01. 10,800 é igual a N, vezes 1 menos 0,03, vezes 3, vezes 1,01. 1, posso passar dividindo, que aí eu faço tudo direto, ó. Aí já sai, já sai bem aproximado. 1 menos 0,03, vezes 3, vezes 1,01. O N vai ser, então põe aqui, ó. 10,800, dividido, a parênteses, 1, menos 0,03, vezes 3, dividido, não dividido não, vezes 1,01. Fechei. Aí dá 11,879. Deixa eu ver quanto na postilha aproximou lá. 11,880, é 11,879,88. Então, na postilha já, aproximadamente, 11,880. Tá bom? Tá valendo os dois aí, correto? Então, tá aí mais esse exercício pra vocês. Continue com a gente. Aquele abraço. E aí Aquele abraço. Obrigado.